Vamos lá então galera, agora vamos com os Porsche Vamos lá aqui, não fiz quase, largando em último É isso ai, vamos com os Porschezinhos hoje Vamos lá, vou largar aqui atrás, tranquilão Esse Porsche aqui é meio tinhoso, umas brecadas, uns brecs, vamos lá Deixa eu ver se consigo botar aqui pela frente Aqui tá bom Larga nem vigésimo O que eu tenho? Isso mesmo Vamos lá Green, green, green Car right Clear on the right Car right Keep to the left Still there, hold your line Clear See ya Roderick, you fucking asshole You got one car on the right Two races in a row One car ahead One car ahead Viste bravo ali já What do I can experience my drink? I'm waiting for you to explode See ya That's a light The one, all right Now it is no time to unseren A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 You blocked me like 12 times Guy catches you then you just go mirror driving And then you fucking mirror drive him again Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.